sejam bem-vindos novamente vamos a mais um estudo bíblico vamos aqui a uma aula de apologética vamos falar sobre religião com respeito claro qual dessas igrejas que você vê na sua tela foi fundada por cristo o objetivo do vídeo não é falar mal de nenhuma denominação mas expor algumas verdades que dentro de certas igrejas você dificilmente vai ouvir a maioria das religiões inventaram ou inventam alguma doutrina ou algum dogma peculiar para se identificar como a melhor igreja e como sendo a igreja verdadeira algumas até dizem que seu líder líder seu fundador ele teve uma visão ou foi arrebatado para o céu e deus mandou abrir aquela igreja e quem duvidar deus vai tratar com essa pessoa igreja fundada a base de profecia ou revelação a visão que a pessoa foi para o céu e deus falou para ele abrir a restauração do cristianismo e tudo mais a igreja que faz a diferença entre as demais eu já vi isso então veja que algumas e a data da fundação e a pergunta que fica é a seguinte depois terá a resposta mas enquanto isso qual dessas igrejas que você vai ver na sua tela é a igreja verdadeira é a igreja que cristo fundou algumas destas que você vai ver se julgam a verdadeira e depois vamos saber se é realmente a verdadeira ou não a igreja católica ela foi fundada aproximadamente claro no ano 317 e ela se julga a verdadeira lá eles dizem fora do catolicismo não há salvação a luterana 1517 presbiteriana 1560 ela não se julga a verdadeira a igreja batista 1612 não se julga a verdadeira pentecostalismo 1906 tem várias ramificações né então pode ser que alguma se julga verdadeira mas a mais tradicional que é 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 a Assembleia de Deus não se julga a verdadeira né prega que existe salvação em outras igrejas também congregação cristã 1910 ela se julga a verdadeira só é possível ser salvo quem for de lá claro que não são todos os membros de lá que acreditam nisso mas pelo menos aqueles de mais idade que eles são mais pioneiro eles pensam assim Assembleia de Deus 1911 não se julga a verdadeira não tem ensino peculiar que já existe lá acredita nos dons na continuidade dos dons e não é a verdadeira Deus e amor 1962 alguns membros de lá se julgam julgam que é a verdadeira porque aprenderam com o da Ave Miranda né já falecido que ele dizia que somente a igreja deus amor vai subir ele falava isso eu acompanhei muito a igreja dele nos anos 90 pelo rádio né lá é São Paulo eu escutava a rádio universo sempre nos conto dele e ele falava isso né que só deus amor vai subir igreja adventista do sétimo dia é uma seita fundada em 1863 é uma seita e se julga a verdadeira tem uma profetisa chamada Ellen White e tá cheia de profecias que nunca se cumpriram ensinos baseado nas profecias e nas doutrinas de Ellen White se julga a verdadeira mas ela é uma seita testemunhas de Jeová 1870 é uma seita exclusivista existem falsos ensinos falsas profecias semelhante à igreja adventista dataram a volta de Cristo semelhante à igreja adventista e nunca aconteceu nada é uma seita essas duas adventistas e testemunhas de Jeová são as piores que existem não existe nada pior então estas são apenas um exemplo porque existem mais são algumas de mais popularidades no Brasil e apenas algumas destas se julgam a verdadeira eu não estou dizendo que todas sejam falsas mas se eu perguntar para você qual destas que eu citei foi fundada por Cristo você sabe responder acertou quem disse nenhuma de todas as que eu citei e aquelas que eu não citei nenhuma foi fundada por Cristo e já vamos ver qual foi a igreja que Cristo fundou todas estas que você viu e aquelas que você não viu tem alguma diferença uma diferença uma da outra pois tem uma mão humana por trás disso algumas dizem que foi Deus que mandou abrir outras foi a base de profecias como adventismo e os TJs outras a sua fé foi fundamentada é fundamentada em cálculos alguns mal feitos como as testemunhas de Jeová outras se julgam a verdadeira e a única onde só é possível ser salvo lá como testemunhas de Jeová adventista congregação cristã e católica a católica foi fundada pelo imperador romano Constantino um falso cristão por interesse por interesse Constantino foi um falso cristão por interesse e o fundador e pai do catolicismo não é Pedro não aquela história que Pedro fundou a igreja católica essa é conversa mole não foi não foi Constantino a CCB que é a cristã foi fundada por Louis Francisca um francês a igreja adventista Ellen White é a mãe do adventismo as testemunhas de Jeová foi fundada por Russell o pai dos TJs agora qual foi a igreja fundada por Cristo? a igreja que Cristo fundou foi fundada por Cristo no dia de Pentecoste no ano 33 depois de Cristo o fundador dela foi Cristo Jesus fundou a igreja em Jerusalém o cristianismo que é o que seguimos hoje fundada por Cristo e é a mesma de hoje é a mesma dispensação chamada igreja que nós seguimos hoje que foi fundada aquele dia o alicerce é Cristo o fundamento da igreja é Cristo e não religião veja bem veja o que Paulo disse em 1 Coríntios 13 verso 11 porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo o fundamento da igreja é Cristo atos 2 verso 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações veja bem doutrina dos apóstolos essas que nós lemos nas epístolas doutrina dos apóstolos porque foi ensinada por eles mas revelada por Cristo Cristo revelou aos apóstolos Gálatas 1 verso 11 e 12 Paulo disse mais fácil vou saber irmãos que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens porque não o recebi e nem aprendi de homem algum mas pela revelação de Jesus Cristo o evangelho dos apóstolos eles escreveram e pregaram mas foi Cristo quem o revelou aos apóstolos o que os apóstolos ensinavam foi revelado por Cristo e eles foram os instrumentos de Deus que Deus usou para divulgar o evangelho são os instrumentos de Deus como no passado teve os profetas do velho testamento Moisés Isaías e tantos outros que foram usados por Deus para pregar a palavra para profetizar no novo testamento foram os apóstolos todo ensino nos dias atuais deve ter base nos ensinos dos apóstolos desde que Paulo disse Galatas 1 verso 8 e 9 mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho ensinado seja anátema maldito rejeitado somente o evangelho dos apóstolos assim como já vou lhe dissemos agora de novo também digo se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste seja anátema veja bem se alguém anunciar até mesmo um anjo conforme Paulo disse anunciar outro evangelho seja anátema se alguém tentar te passar outro ensino que não exista na bíblia é maldito rejeite ensino das testemunhas de Jeová adventista é anátema maldito e rejeitado rejeite tudo aquilo que não tem base bíblica rejeite tudo aquilo que alguém for te falar que recebeu do céu que Deus mostrou que um anjo mostrou avalie eu sempre leio aqui 1 João 4.1 não creais em todo espírito mas provais se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo então você tem que por a prova tudo que você ouvir revelação profecia pregação doutrinas tudo deve ser posto à prova nenhuma das igrejas atuais foi fundada por Cristo a igreja fundada por Cristo foi a do dia de Pentecostes né mas a igreja que salva é aquela que tem o evangelho deixado por Cristo se gostou dá um joinha aí se você ainda não é inscrito se inscreva e até o próximo